Salve galera, beleza? Aqui é o Jogando para mais um vídeo do canal, estou com o FIFA 15 novamente, mais uma vez aqui no nosso modo jogador, jogando pelo Racing Santander, estamos emprestados pelo Porto, certo? Então vamos aí, no último vídeo eu mostrei para vocês um pouco do catálogo da EA e pedi para vocês darem dicas de chuteira, então a galera comentou aí, a grande maioria comentou para comprar a chuteira da Nike, então vamos dar uma olhada aqui no catálogo? Bom, temos aqui o catálogo e as únicas chuteiras da Nike que tem aqui, abertas pelo menos para o meu nível, é essa aqui, Nike Mercurial, né? E essa outra aqui, cadê? Aqui ó, Nike Hyper Venom, Hype Venom, acho que é Hyper Venom, né? O resto está tudo trancado, então o que eu vou fazer? Vou comprar essa Nike Mercurial aqui mesmo, resgatar, beleza, então vamos aqui no nosso jogador, Ó, essa aqui eu já tinha comprado, ó, a F50 do Messi, laranja, tá vendo? Se vocês quiserem que eu use ela, e deixa eu ver se a outra já abriu aqui, já liberou? Aqui, Nike Mercurial verde e a Nike Mercurial preta, vamos usar verde, né, velho? A verde aí, porque quanto mais... Quanto mais chamativa, melhor, hehe, então vamos aí, botamos aí a chuteira verde, bom, estamos com overall 69, aumentamos ali no último vídeo que eu mostrei para vocês, vamos enfrentar aqui o Lagosteiro, o Lagosteiro está exatamente em que posição? Cadê... Olha só, eles são o lanterna da competição, cara, temos que jogar muito bem aí, pra cima deles, né, cara, fora de casa, mas vamos pra cima deles, ó Então vamos aí, cara, tá um parque aí, ó, estádio do Lagosteira, né, Racing Santander vs Lagosteiro, estamos jogando fora de casa aqui, mas temos tudo Totais condições de ir fazer um bom jogo aqui, e sair com a vitória, totais condições, os caras são o lanterna, mano, se a gente não ganhar do lanterna, a gente não vai ganhar de ninguém nesse campeonato, não é verdade? Então vamos partir pra cima deles aí, vamos ver se a gente consegue vencer Vamos lá, galera Olha o Jota, ó, bom toque, bom toque, vai embora, toca aqui, calma, segura, 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 Jota Levou pro fundo, cruzou, faz o gol, perdeu Não acredito, meu cumpade, não acredito, meu cumpade Cone Lá vem o Jota, ó, olha o contra-ataque, ó Bate pra cima, Jota, bora, Jota, vai embora, vai embora, vai embora, garoto Correu Vai embora, tocou na área, faz o gol, faz o gol, Cone Ai, não Perdeu Boa jogada, mas o cara acabou perdendo o gol, mano Encheu o pé, acabou perdendo Álvaro Tira daí, vamos chegar, gente, chega essa marcação Goleiro, Raul Ai, meu Deus do céu Olha o Jota, ó Lindo passe, lindo passe Calma, voltou aqui, boa Olha o Jota Ai, ia tocar ali em cima, terminou o primeiro tempo Cara, que jogo difícil, complicado Jogo contra o Lanterna E o time não tá conseguindo produzir nada, 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 nada Nulo no ataque Ainda tá tomando uma pequena pressão aqui, cara Complicado, hein, time Cruzamento, Jota de cabeça, duas vezes Cara, tiraram Olha o Jota, ó Vai embora, Jota Recupera a bola Bom passe Abriu bem, Francis Calma, Francis Cruzou Ai, 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 time Olha o Jota Recebendo a meiuca, ó Paz pra cima dele, Jota Bate Ui, da hora Foi impedido Não acredito Fim de papo aqui, galera Que jogo ruim Jogo complicado Mas é assim mesmo, cara A segunda divisão da Espanha Sempre vai ser assim Sempre vai ser um jogo complicado Um jogo com poucas chances É, cara A segunda divisão É a segunda divisão E é isso aí Não é jogo bom, não, cara O jogo foi muito ruimzinho Tivemos poucas chances Os dois times tiveram poucas chances Fiquei com 6.6 ali 75% nas divididas 96% no passe Tô, melhorei aí Tive duas finalizações Duas fora do gol, né, cara Duas longe do gol É isso O jogo foi ruim Bom, então vamos aí, né Pra mais um jogo contra o Las Palmas E o interessante, galera É que nós subimos mais um de overall Estamos com 70 agora Isso é bom Vamos dar uma olhada aqui Na gente, né Vamos ver como é que caiu Nosso overall aí De verdade Nossas habilidades, ó Subiu mais dois ali Aceleração Três de agilidade Estamos com 75 de pique agora Muito bom, hein, cara Passe curto 76 Lançamento 72 Dribble 72 Estamos ficando bom, hein Dá pra ficar melhor Mas estamos melhorando, né Estamos melhorando Eu quero ter que melhorar O condicionamento físico 69 ali de força Isso que tá complicado Tô perdendo muitas divididas Ainda por causa disso Mas beleza Vamos aí Vamos aí para o jogo Contra o Las Palmas, né, cara Nem vi que posição Que o Las Palmas tá Ah, eu fiquei no banco, mano Olha só Beleza Pelo menos eu descanso no jogo Eu nem vi que era pra simular Mas vai aí Vamos ver Aí, ó, o time perdeu, velho O time perdeu, velho Vamos avançar aqui Então vamos aí, galera Ó, mais um jogo agora Finalmente eu vou jogar Estou no time titular Naquele outro eu nem tinha visto Mas vamos aí, ó Jogo contra o Zaragoza O time importante da Espanha Já jogou a primeira divisão E jogar fora de casa Vamos ver que posição tá o Zaragoza Aqui, rapidinho Ó, o Real Zaragoza ali, ó Em quinto Em quinto Em quinto colocado Nós estamos em décimo Com dez pontos, né Quatro pontos abaixo aí do G6 Dá pra chegar ainda, galera Não tá desesperado A nossa situação ainda Então vamos aí Jogo contra o Real Zaragoza Fora de casa Vamos jogar com o segundo uniforme, hein Então aí, ó Lacan Chita Estádio do Real Zaragoza, né Fora de casa Chovendo Cara, os jogos na segunda divisão Já são ruins Quando tá na segunda Quando tá chovendo, então Meus amigos Aí que piora a situação Olha ali, ó O Racing tá em quinto Com quatorze pontos Nós estamos em décimo terceiro Né Pouca coisa ali Aspirava a mais Mas fazer o quê? Estamos melhorando aqui Pra ajudar o time O quanto antes, né Vamos aí, então Vamos lá A bola vai rolar, hein Calma 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 Faz o gol Passou Faz o gol Não Caralho O cara perdeu O gol de frente, cara Ai que sacanagem Olha isso Fim de papo No primeiro tempo Caralho Que jogo chato Irritante Tá foda Tá muito ruim Jogar aqui no Rádio Santander Tá difícil Para caralho E os caras Não se mexem A inteligência Inicial é muito burra Os caras Ficam tocando 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 Até perder a bola Aí os caras Fazem a mesma coisa Tá foda Tá foda Galera Não tem como melhorar Não tem como pedir Substituição Não tem como Pedir pra mudar A tática Não tem como fazer nada Tu fica aqui de braços cruzados Esperando a EA Fazer alguma coisa Olha o Jota Deixa eu ver Sozinho Jota Deixa eu ver Sozinho Lindo passe Faz o gol agora Jota Ui Defendeu o goleiro O cara devolveu a bola Eu nem esperava Tive que chutar no susto Olha ali Cone Bateu de novo Boa Devolveu no Jota Olha o Jota Ai, perdi o contato Talvez o Zaragoza Sem errar um passe Perfeito Olha ali Chegou na marcação Tá dentro da área Olha lá Os caras ficam olhando Quase gol do Zaragoza Olha o Jota Recebeu Chuta Ah, muito fraco Olha o Jota Recebeu Trocou o passe Na trave Faz Pelo amor de Deus Time Ih, sentiu o Jota Olha lá Sentiu, galera O Mito sentiu Tava correndo de boa Fez o trote ali E sentiu Olha lá Hum Sentiu a coxa Sentiu Sentiu, sentiu Galera O Jota sentiu Olha ali Jogadores brigando Não, cara Olha o Jota saindo ali Mancando Tava aqui Tavaam Tava com Legenda Adriana Zanotto